É skin 9, skin 9, lançamento do BDO, skin, como é que é? Travesseiro DK. Meu Deus, cara. Deixa eu ver se vai... Ah, saiu. Olha isso! Ah, saiu. Ataque e volta, ataque e volta. Que bizarro, cara. Não é. Meu Deus. Eu pegasse para o mundo já se vendo assim. Ai, meu Deus, cara.